Um sabadão desse, uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão inventado na rive Um sabadão desse, uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão inventado na rive Hoje tem bailão inventado na rive Hoje tem bailão inventado na rive Final de semana eu tô na rive Final de semana eu tô na rive Ou de bala cove na cara Tipo na fonte, na bala, saando nas minhas muito crazy Final de semana eu tô na rive Final de semana eu tô na rive Ou de bala cove na cara Tipo na fonte, na bala, saando nas minhas muito crazy Um sabadão desse, uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão inventado na rive Vambora, pra cima, pra cima, pega a visão Chegou a brisada Um sabadão desse, uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão inventado na rive Um sabadão desse, uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão inventado na rive Hoje tem bailão inventado na rive Hoje tem bailão inventado na rive Final de semana eu tô na rive Ou de bala cove na cara Tipo na fonte, na bala, saando nas minhas muito crazy Final de semana eu tô na rive Final de semana eu tô na rive Onde bala, cobre na cara Timão na fonte, na bola Saindo nas vinas, muito crazy O sábado desse, uma lua dessa E todos os caminhos te levam à favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem, mas não, em vez da luna, rei Pumbora, alô meu parceiro Eduardo Maia Cinco horas, acusou o baile Alô, dia, surta na festa, tá com nóis Alô, Renê, porra dos paredões, tamo junto Oi, Raimundo Acolete, tá com nóis